Música Eu não tenho medo de ser frágil e vulnerável Eu não tenho medo de ser frágil e vulnerável Eu não tenho medo de ser Tem coisas muito desafiadoras de falar e muito importantes Que é falar sobre afeto de bichas pretas, por exemplo Você se entende enquanto pessoa preta, enquanto bicha preta Também na experiência do coletivo Eu tenho medo, eu tenho medo de quando você se aproxima Eu tenho medo de quando você vem pra cima Eu não sou o Gema, eu sou floresta Não sou o Gema, eu sou floresta Não sou o Gema, eu sou floresta A gente é preto ou a gente é bicha? A gente é os dois? Mas onde a gente pode ser os dois em paz? Onde a gente pode ser em paz? Onde a gente pode repousar em paz? Onde a gente pode ser os dois em paz? Onde a gente pode ser os dois em paz? Eu sou o seu afetivo